Fique agora com as sentenças que foram destaque no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. É hora do Giro de Decisões. Um casal de juiz de fora será indenizado em 10 mil reais pela empresa de turismo Hotel Urbano. Os consumidores compraram pela internet dois pacotes de viagem para Porto Seguro e Arraial da Ajuda, na Bahia. Porém, após a compra, a empresa não confirmou o pagamento e não retornou as mensagens dos clientes. Segundo a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a agência de viagens deve ser responsabilizada civilmente por não ter prestado o serviço adquirido pelo casal. Em Varginha, uma idosa será indenizada em 8 mil reais pelo município porque caiu em um buraco na praça principal da cidade. A vítima contou que o local não estava sinalizado e ela precisou ser socorrida por transeuntes. De acordo com a decisão, houve omissão do município em relação ao dever de verificar o estado dos passeios públicos, o que acarretou o acidente. A Caixa Beneficiente dos funcionários do Banco do Estado de São Paulo deverá oferecer a uma cliente o procedimento de fertilização in vitro com até três tentativas de fertilização sucessivas. Além disso, a empresa deverá pagar a cliente 16 mil reais, valor que ela gastou com exames e tratamentos. O juiz Narciso Alvarenga Monteiro de Castro, da comarca de Uberaba, fez referência à decisão do Supremo Tribunal Federal, STF, que consagrou a técnica de fertilização in vitro como um direito fundamental, pautado no princípio da dignidade da pessoa humana. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti